Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos sejam bem. Conforme a Ed havia combinado com vocês, estou mandando os vídeos, tá? Vou postar lá na escola web das aulas da semana passada, tá bom? Quando vocês tiveram um tempo mais livre, vocês vão assistindo e repondo, tá? Não faça tudo isso no mesmo dia, porque senão vocês vão ficar muito cansados e desinteressados. Então, assim que tiver um tempo mais livre, vocês vão colocando. A Ed vai colocar a cada dia um e de acordo com o tempinho de vocês aí, do papai e da mamãe, vocês vão assistindo os vídeos das aulas da semana passada, tá bom? Vamos lá fazer a nossa rodinha? Espero que todos vocês estejam bem, né? Se cuidando direitinho, né? Então, vamos lá? Chegamos na nossa escola, cantamos com alegria, saudamos os coleguinhas, boa tarde, boa tarde. Depois, ao entrar na sala, cantamos com alegria, saudamos a professora Ed. Boa tarde, boa tarde. Quem sabe falar com a Ed? Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia de alegria. Quem sabe falar com a Ed? Como está o tempo hoje? O tempo hoje está ensolarado, a janelinha fecha, quando está chovendo, a janelinha abre, se o sol está aparecendo, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, o passarinho dorme. Quando está chovendo, o passarinho voa, se o sol está aparecendo, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, qual música nós vamos cantar? Vamos cantar da barata? Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, bateu asas e voou, dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, dó, ré, 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 dó, só, fá, mi, 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 dó, ré, mi, fá, fá, fá. A barata diz que vai viajar de avião, é mentira da barata que ela vai de dedão, rá, rá, ró, 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 ela vai de dedão, rá, rá, ró, 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 ela vai de dedão. A barata diz que dorme numa cama de marfim, é mentira da barata que ela dorme no capim, rá, rá, ró, 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 ela dorme no capim. Vamos da estrelinha? Vejo a noite uma estrelinha no céu, piscando, piscando, mamãe disse que ela de longe, pisca, pisca, é me chamando. Quando eu crescer, quando eu crescer, meu papai vai comprar um avião, vou te buscar, vou te buscar, minha estrelinha na palma da mão. O jacaré? Então vamos lá. O jacaré foi passear lá na lagoa, o jacaré foi passear lá na lagoa, e vai por ali. E volta por aqui, e vai por ali, e volta por aqui. De repente, apareceu um peixinho, abriu a boquinha, mostrou os dentinhos. Nhaque, não comeu peixinho. Nhaque, não comeu peixinho. Nhaque, comeu peixinho. Mastigou bem mastigadinho, e fez mal o jacaré. Foi para o hospital, tomar sorrisal. Qual outra musiquinha nós iremos cantar? Do foguete? O foguete vai subindo, vai, vai levando o astronauta, vai. Ó, que beleza lá em cima deve ser, astronauta me leva com você. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez, subiu. Tchau, foguete! Dos indiozinhos? Então, vamos lá. Um, dois, três indiozinhos, quatro no pequeno bote. Ia navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do indiozinho quase, quase virou. Mas não virou. Então, qual a outra musiquinha? Da estátua. Então, vamos lá. Escute agora esta história De uma mulher que se deu mal Só porque olhou para trás Virou uma estátua de sal Olhe para mim, você vai ver Ela ficou assim 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 Joga fora a tristeza E diga adeus Para nunca mais Venha correndo para Jesus Só não pode olhar para trás Olhou para trás E se deu mal A mulher de ló Só porque olhou para trás Virou uma estátua de sal Olhe para mim, você vai ver Ela ficou assim 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 A Então Se você está contente Se você está contente Bata a palma Se você está contente Bata a palma Se você está contente, bata a palma Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente pra alegrar a toda gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, dê risada Se você está contente, dê risada Se você está contente pra alegrar a toda gente Se você está contente e derrisada Ha, ha, ha Se você está contente e grite viva Viva! Se você está contente e grite viva Viva! Se você está contente Pra alegrar a toda a gente Se você está contente e grite viva Viva! Do mestre André? Então vamos lá! Fui à loja do mestre André Eu comprei um violão Dom, 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 violão Dom, 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 violão Ai, olé, ai, olé Fui à loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Fui à loja do mestre André Eu comprei uma flautinha Fli, 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 uma flautinha Fli, 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 uma flautinha Ai, olé, ai, olé Fui à loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Fui à loja do mestre André Eu comprei um pianinho Plim, 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 um pianinho Plim, 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 um pianinho Ai, olé, ai, olé Eu cobrei uma buzina Fom, fom, fom Uma buzina Fom, fom, fom Uma buzina Ai, olé Ai, olé Fui à loja do mestre André Ai, olé Ai, olé Fui à loja do mestre André Então vamos fazer a nossa oração? Papai do céu, abençoai os nossos trabalhinhos Divino Espírito Santo, iluminai a nossa cabecinha Amém Fim do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Os meus amores A Rede vai realizar com vocês também Conceitos matemáticos, tá? E mãozinha direita, qual que é? Mãozinha esquerda, qual que é? Hã? Então vamos descobrir coisas Quem é que gosta de descobrir coisas? Hoje a Ed falou sobre... A Ed já falou sobre imaginação, né? E hoje nós vamos descobrir coisas O que é que vocês imaginam que nós iremos descobrir? Hein? Olha só Vocês irão pegar a atividade aí de matemática Da aula 89, tá? Da aula 89, a data é dia 11 do 11 Combinado? Então vamos lá Essa mãozinha que a Ed está balançando Ela é a mãozinha esquerda ou a mãozinha direita? Hum? E essa outra mãozinha que a Ed está balançando É a esquerda ou é a direita? Hein? A mão que a maioria das pessoas escreve É a mãozinha direita Tem poucas pessoas que escrevem com a mãozinha esquerda, né? Então essa aqui que a Ed está mexendo Que a Ed está com a fitinha aqui azul E a outra vermelha É a mão esquerda Essa mão aqui A professora escreve com ela Com a mãozinha esquerda E a maioria de vocês aí escreve com a mãozinha direita Então vocês vão abrir e fechar a mãozinha direita Isto Agora vocês irão abrir e fechar a mãozinha esquerda Hum? Vocês vão colocar Mão direita na cabeça E mão esquerda no pé Põe aí Mão direita na cabeça E a mão esquerda no pé Agora vocês irão colocar A mão esquerda no nariz E a mão direita na barriga Muito bem! Vamos fazer direitinho aí Igual a Ed ensinou Então vocês irão fazer o seguinte na atividade Vocês irão olhar aí as crianças Quantas crianças nós temos nessa atividade? Quantas crianças vamos contar? Um, dois, três Nós temos três crianças E o que vocês irão fazer com essas crianças? Alguém sabe? Vocês irão fazer um reloginho no pulso da criança Na mãozinha? Na mãozinha esquerda Então cada criança vai ter um reloginho na mão esquerda Combinado? Então tá bom Então a próxima parte da atividade é a seguinte Vamos lá? É! Conceito matemático longe e perto Observem Observem A professora Ed está longe ou perto de vocês? A professora Ed está longe de vocês Não é mesmo? E agora preste atenção As mãozinhas da professora Ed está perto ou longe do rosto? Ela está perto do rosto E agora as mãozinhas da professora Ed está longe ou perto do rosto? Está longe Então o que vocês irão fazer? Vocês irão observar essa imagem que estão aí Pinte a borboleta que está longe da flor Então a professora Ed está longe de vocês Então vocês irão pintar a borboleta que está longe, bem longe da flor Nós temos três borboletas aí e uma flor, tá? Então vocês irão pintar a borboleta que está longe Faz de conta que isso aqui é uma flor Vocês irão pintar a borboleta que está bem longe da flor, tá bom? E vocês irão marcar a borboleta que estiver pertinho da flor, tá? A borboleta que estiver bem pertinho da flor Então meus amores, beijo Vocês moram no meu coração Abraço mais que apertado E não se esqueça que a Ed ama muito vocês Essa aula de reposição do dia 11 do 11, tá? Da aula de quarta-feira, conteúdo de matemática Façam aí e aproveitem bastante Bye, bye Eu amo vocês Tchau 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 Tchau